Tchau, raga! Tudo grande, produto tecnológico, traz os melhores meses e os melhores casos de usos estranhos, não é verdade? E com a Apple Vision Pro não poderia ser diferente, né? A gente vai ver os melhores deles aqui, por isso já vai dando seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, combinado? Bora lá! Então vamos começar aqui com os nossos amigos, né? Tem gente aí que fica reclamando, né? Que vê aí as pessoas no restaurante comendo e mexendo no smartphone, no celular, né? E não presta atenção nas pessoas que estão comendo ali na mesa e olha aí, aqui não tem esse problema de celular, ninguém tá mexendo em celular, eles estão só usando o Vision Pro e interagindo ali com eles mesmos. Então não dá muito jeito, né? A tecnologia, o futuro aí leva a gente pra interações ou não interações, né? Assim com os humanos. E agora olha só, e olha aqui o nosso amigo, né? Ele sai aqui de um banheiro no meio aí da rua, entra no Tesla dele com um pedaço de papel higiênico aí grudado no pé E sai aí com o Tesla dele sem nem perceber que o negócio tá grudado ali na porta, né? Do carro. E agora vamos ao vídeo que vai interessar todas as mulheres aí que são casadas e tem companheiros. Essa mulher aqui troca o rosto do marido e do companheiro dela aí pra pessoas famosas, olha. Ela escolheu aí o Zé, escolheu aí o Zé Eiffel, né? E tá aí, ó. O namorado, o marido, sei lá o quê, com a cara da pessoa que ela escolheu. E agora vamos pra academia. Vision Pro na academia, olha lá. Será que vai dar certo? Ele vai ter bons resultados aí nos exercícios dele? Não sei não, hein? E agora no metrô, né? Será que esse é o nosso futuro aí do trabalho remoto? É isso que ele tá fazendo? Será? Remotamente com o Vision Pro dele? Quem sabe, né? E aqui a gente tem o nosso amigo que... Não façam isso, por favor. Dirigindo com a Vision Pro dele e fazendo sabe-se lá o quê, né? Mas com certeza ele não tá concentrado no volante, né? Ainda que seja aí um carro autônomo, né? Vamos ter cuidado aí. E aí tem aqui um dos memes aí preferidos da galera que diz que as esperas nunca mais vão ser as mesmas com o Vision Pro, né? Olha aí. E agora vamos ver esse rapaz aí atravessando a rua e sabe-se lá o que ele estava vendo ali, né? E aí a gente tem um outro meme aí, né? Que agora as mulheres podem ficar despreocupadas, né? Que com a Vision Pro os homens vão ficar aí... Não vão conseguir ficar de olho aí nas outras mulheres e não vão ficar olhando pra elas, né? Mas pode ser que aconteça isso tudo dentro da Vision Pro, né? Só que se tinha isso mesmo a gente nunca vai ficar sabendo. E malhando aí pra usar a Vision Pro. Então o treinamento aí é de pescoço, né? Então tem o cara aqui fazendo outros treinamentos na academia aqui e fortificando aí os músculos do pescoço pra poder usar a Vision Pro dele aí, né? Então é isso, pessoal. Esses foram os 10 melhores memes, né? E casos de usos estranhos da Apple Vision Pro. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. E se você quiser ver uns 21 exemplos alucinantes do que você pode fazer com o Video Pro, clica nesse card aqui em cima. E se você gostou desse vídeo, esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.